Põe uma música aí! Eu quero saber... Isso aqui não é botina não! Isso aqui não é botina não! Eu quero ver se o homem veio traiado, ele que tá lá na pecuária, nosso agroboy da Goiabeiras, lá da Inhumas, Divino Rufino! E esse mistério aí pra mostrar a composição do Lúcio de Vineiras? Ah, moleque! O que é isso, rapaz? Ô, bichão Grafino, hein? Rapaz do céu, olha o chapelão! Arrumou o chapéu! Olha o tipão aí de cowboy de vitrine, rapaz! Ó! Bichão! Tô com um pintão de rico, né, Branquinho? Tá, tá, tá! Tá no pintão de rico que eu vou te contar, viu? Divino Rufino tá lá na pecuária, como é que tá aí, Divinão? Preparativos aí pro primeiro dia da festa, meu irmão! Boa tarde! Antes de mais nada, Branquinho! Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro! Minha espora é de aço, minha fivela é de ouro! O rodeio que eu mais gosto é o rodeio em touro! Mulher pra ser bonita tem que ter cabelo louro! Ô, tchê, tchê! Boa tarde, Branquinho! Boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás! Vamos falar das morenas também, das ruivas! A gente não vai excluir ninguém não, viu? Mulherada de Goiânia é nota mil! E ó, nota mil também é a pecuária de Goiânia que começa oficialmente hoje! São dez dias de festa! Público esperado, 500 mil pessoas! E eu tô aqui com o Chicão, que é o produtor geral desse mega evento! O Sidney tá mostrando aí, ó, o palco já tá sendo finalizado! Olha o tamanho desse palco, Chicão! E o tamanho da sua responsabilidade! Olha o tamanho desse evento! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Então, é um evento grandioso, né? Que a gente tem três camarotes diferenciados, tem uma arena gigantesca, várias áreas, uma estrutura kids! Hoje a gente tá com a pecuária preparada pra família! Toda a família goiana, com toda a segurança, toda a estrutura, o melhor que a gente pode oferecer em eventos do Brasil tá aqui, nessa pecuária! Vamos falar desse mega palco, né? Quais são as dimensões desse palco aí hoje? Quem vai pisar aí? Quem vai se apresentar? Eduardo Costa e Thierry! Exatamente! Hoje a gente tem um evento beneficente, né? Todo o público esperado é um quilo de alimento não perecível! E a gente tem um palco aí, um mega palco, com 60 de boca, 27 de altura, mais de 500 metros quadrados de LED, toda uma estrutura, é um palco único, inovador! A gente espera um público bem quente, bem... pra quê? Pra gente ajudar o sul do país, né? O cachê do Eduardo Costa é revestido pro sul e todo o alimento perecível vai ser destinado ao sul do país! Coisa boa, ó! E inclusive, ô Branquinho, esse palco aí também vai ser o cenário da gravação, né? Do DVD da Maiara e Maraíza! Exatamente! A gente tem a gravação do DVD Maiara e Maraíza, que vai ter feito alguns ajustes e vai estar tudo preparado pra receber o público e vai ser um DVD único! Como que é, hein, ô Chicão, preparar uma estrutura, organizar a logística, cuidar da segurança, da alimentação, de todos os detalhes de um evento assim, que é icônico, que reúne a família goianiense, a família, na verdade, de Goiás, né? Tanta gente, mais de 500 mil pessoas vão passar por aqui! É, a gente espera um público bem elevado, a gente tem uma equipe de produção gigantesca, tem a direção, Juliano Carrilho, Workshow, Tales Passos e eu tô em cargo de toda a produção geral do evento. Então a gente tem uma equipe bem grande, responsável, cada um na sua área e muito serviço, muito trabalho pra gente entregar uma excelente estrutura pro público goiano. Chicão, e essa lua, hein, rapaz? Eu tô vendo que você tá de capacete, você tem que usar por questão de segurança, né? Era melhor você arrumar um chapéu também pra você não, Chicão? Então, eu tava com chapéu agora há pouco, né? Eu tenho um chapéu meu de palha lá, mas assim, eu tava na Gini, né? Tava pilotando a Gini ali pra resolver o negócio, porque aqui o produtor faz de tudo, né? Então eu tive que retirar a Gini da arena e eu precisei do capacete, meu cinto de segurança, pra poder deslocar o material pra fora da arena. E agora, já já eu pego meu chapéu e tô aí. Você também é do sertanejo, então? Sim, 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 tô aí. Tá na expectativa por qual show? Todos são maravilhosos, mas quero saber por qual seu coração bate mais forte, Chicão? Olha, a gente, o retorno do Vitor e Léo, né? Aqui na arena vai ser uma coisa que a gente espera um grande público, né? Esse, pra mim, é o principal. E Ana Castela pela primeira vez na pecuária de Goiânia. Exatamente, exatamente. Ela já esteve aqui em Goiânia, né? Mas agora é a primeira vez na pecuária de Goiânia. Chicão, vai lá que eu sei que você tem muito trabalho pela frente. Branquinho, tá muito bonito de ver aqui a organização do evento, viu? Muita gente aqui nos preparativos, o palco tá sendo montado, a estrutura da alimentação, né? O pessoal cuidando dos animais, dando aquele trato, fazendo barba, cabelo e bigode dos bois, das vacas, né? Pra ficar todo mundo nos trinques, todo mundo bonitão pra participar das competições. E como o Chicão disse, é uma mega estrutura montada, questão de segurança, alimentação, tudo muito bem pensado pra satisfazer as famílias que vão festar do dia 16 ao dia 26 de maio, aqui no Parque de Exposições Agropecuárias, no setor Nova Vila. Branquinho, eu já tô com a roupa de ir. Na verdade, tô na roupa de vinho, porque eu já tô aqui, né? Tô achando que eu já vou emendar, viu, irmão? Inclusive, tem o estande da Record Goiás ali, que tá todo mundo mais que convidado pra ir conhecer. Vamos receber você com o maior carinho do mundo. E eu vou ficar por lá, Branquinho, porque lá tem um ar-condicionado, ó, topíssimo, viu? Picolézinho também, ó, o teu time lá. Tem o estande da Record Goiás aí na pecuária, mais um ano aí consecutivo, né? Inclusive, temos aí o estande da Record. E Divino, eu quero saber de você, meu amigo. Qual desses shows é o que você quer ir? O que você mais quer ir? Qual que você vai? Mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você... Eu, Branquinho? É. Foi, diga. Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa. Eu tive o prazer de entrevistá-las na pecuária do ano passado. Foi uma entrevista muito bacana, que eu entreguei um RGzão grandão com a minha foto pra elas, porque o show chamava Identidade. Então, eu entreguei a minha identidade pra elas e elas acharam o máximo, foram muito simpáticas comigo. E eu gosto muito delas e elas são assim, elas são, pra mim, eu ia falar uma palavra que não pode falar agora, mas elas são muito boas no que elas fazem, Branquinho, porque elas são compositoras também de mãos cheias. Tem música que a gente ouve por aí, sucesso, de outros cantores, outras duplas, que foram elas que escreveram. Então, elas cantam bem, elas são boas compositoras, tem presença de palco, sou fã das meninas, viu? Eu também sou fanzaço delas, inclusive, eu quero ir em vários shows aí, viu? Eu gosto demais do Natanzinho, Ana Castela, Volta do Vitor e Léo aí, né? Lauana Prato também, eu vou te contar, tá até difícil escolher, viu? Eu vou ter que ir em vários shows. Lauana também tá com um repertório absurdo de massa, mas esse show da Maiara e Maraísa, vou até mandar um recado, viu, pro meu amigo Gilberto da SGPA, meu amigo Vander da Workshow, esse aí eu não quero perder, não. Maiara e Maraísa vai ter participação do Leonardo, do Bruno Marrone, do Di Paulo e Paulino, e do Amado Batista, rapaz, vai ser bom demais. E tá só começando a Pecuária 2024. Valeu, Divinão, qualquer coisa chama aí que a gente liga direto contigo. Divino Rufino, valeu, meu irmão!